Imagina o mundo do outro mundo. Samersby é fruto da tua imaginação. A primeira prova do World Championship Tour da World Surf League terminou durante o passado dia 15 de março em Snapper Rocks na Gold Coast australiana. Nesta Tour de Elite, onde estão apenas presentes os 34 melhores surfistas do mundo, encontra-se também o português Frederico Moraes. O surfista profissional português alcançou aqui a terceira fase da prova, tendo sido eliminado pelo japonês Kanoa Igarashi e ficando assim no 13º posto da geral. Claro que antes de começar o ano é sempre uma pessoa que acaba sempre por estar um bocado nervosa. Nunca sabe o que é que os outros surfistas estão a fazer, a preparação deles. Sabemos apenas de nós e o que nós podemos controlar. E pronto, mas tem sido uma boa pré-época. Eu estou contente, as minhas pranchas estão boas. Eu e o Richard temos trabalhado bem. Foram diversas as surpresas durante os primeiros dias de prova, onde alguns surfistas de renome foram eliminados por triantes no Tour nomeadamente o campeão do mundo em título John John Florence e vice-campeão, o brasileiro Gabriel Medina, ambos eliminados em diferentes fases, pelo australiano Mickey Wright. Já no último dia de prova e devido às condições algo inconsistentes na onda de Snapper Rocks, a organização decidia passar a competição para a famosa onda de Kira. Aqui aparecia uma das principais sensações desta prova, o norte-americano de apenas 19 anos, Griffin Colapinto. Este profissional californiano, para além de eliminar no seu percurso até às meias finais, o ex-campeão do mundo, Joel Parkinson, obteve uma nota perfeita e digna de registro ao efetuar 3 tubos ocos e profundos numa mesma onda, um 10 pontos em 10 possíveis. Colapinto vira apenas a ser travado pelo australiano Julian Wilson, de 29 anos de idade, no confronto das meias finais. Já na segunda meia final, era o também australiano Adrian Buchan a eliminar o brasileiro Tomás Hermes, este último estreante no Tour deste ano. A final composta por dois surfistas australianos e veteranos no World Championship Tour via Julian Wilson dominar as ondas poderosas e perfeitas de Kira e alcançar a primeira e importante vitória do ano neste circuito de elite da World Surf League. A Founders' Cup of Surfing, da World Surf League, evento que vai decorrer entre 5 e 6 de maio no Surf Ranch de Kelly Slater, revelou as equipas e atletas que vão estar presentes neste evento. A boa notícia é que o surfista profissional Frederico Moraes irá fazer parte da equipa europeia, competindo assim neste evento por nações. Uma das novidades que apresenta esta prova é de que, para se assistir, in loco, terá de se pagar. Neste processo, vale realçar ainda que haverá uma opção denominada de Surf Ranch Experience, ficando por cerca de 9.500 dólares mais taxas. O evento promete ser histórico, já que o elenco de surfistas é simplesmente soberbo. Esta semana a previsão será de melhoria significativa das condições de surf em toda a costa oeste portuguesa. Ondas a variar entre 1 metro e os 3 metros de altura, acompanhadas de vento moderado do quadrante norte-noroeste, vão permitir boas condições nas praias, com a exposição adequada à respectiva ondulação e vento. Acompanhe a todas as novidades do mundo do surf, assim como as condições das ondas e praias em direto, digitando www.surftotal.com. Acompanhe a todas as novidades do surf, Legenda por Sônia Ruberti